Bom dia, bom dia e mais uma vez estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se vê Nesta feita estamos aqui na rodovia PS41 É a 41 aqui mesmo? Não sei Estamos mostrando a região que é na Vieira desse nosso Pernambuco tão estupiado, tão sofrido Alô, alô rapaziada que transporta o progresso da nação brasileira Todos os motoristas carregueiros pesados Meu abraço para vocês e eu tiro o chapéu Tenho muita saudade não de ser isso não, viu? Mas, parabéns para vocês batalhando até hoje Especialmente os varais, os varais que é na Vieira Que estão aí pelo nosso imenso Brasil Olha o que estão inventando, esse camarada fica jogando terra na estrada Pedindo um dinheirinho, olha Por tanto tempo para fazer poeira, não passa disso Um dia bota, outro dia vai, um dia bota, outro dia vai E a buraqueira não se acaba Abustado Atenção governador do estado de Pernambuco Pessoal aí estão querendo Criar Uma empresa independente Para tapar os buracos da rodovia É a operação tapa buraco Tá desse jeito Aqui para sair lá na mais próxima cidade Tem uns dez Uns dez desse aí Apando buraco Vai encontrar gana, camarada E cortando gana Tua carteira está assinada Entendeu? Tu tem aí A esperança de se aposentar Mais cedo ou mais tarde Um dia vai se aposentar Mas aí na estrada Quem é que vai pagar teu INSS? Quem vai pagar teu ISS? Ou Outros impostos, sei lá Mas mesmo assim Obrigado, né? Obrigado E bom dia para você Bom trabalho Que muitos companheiros Eu não parei do meu Não tenho nenhuma prata Nenhuma pratazinha aqui Para deixar para você Mas se tivesse assim mesmo Eu ainda deixava, viu? Bom trabalho Você dá para buraco autônomo Pois é Deixamos já A rodovia E já estamos aqui Mostrando um pouquinho Da paisagem Pernambucana, né? Continuando Daqui a pouquinho Vamos ver Mais alguns Guarás canaveiro Tem outro Se aproxima ali Ah Lindo 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 Lindo, né? Pois Depois Mas aqui vamos ver Alguma imagem rara Rara de se ver Vamos esperar aquela Aproximação daquela MB 2217 que vem ali Com uma baita De uma carrada manual Daqui a pouquinho Ela vai estar Subindo aí Eu vou ver se faço Uma filmagem melhor Para os senhores, né? Ok Alô, alô Lindo